Para fazer tudo aquilo que o Macarantiba precisa de fazer. Agora, é muito difícil fazer sozinho. Serra do Piloto. É, ele tem que ter... Uma equipe, né? Uma equipe. Isso aí da terra. Aberta. Junto com pessoas de fora. O da terra para orientar o local e o de fora para poder executar as obras, não é isso? Não pode ser. Isso, o Evandro tem essa especialidade. A gente traz pessoas de fora com especialidade, com as pessoas da terra, que conhecem a terra, para mostrar o caminho. Aqui é melhor, aí ele entra com a sua especialidade. Parabéns. É isso aí que o prefeito tem feito, mas está sendo mal interpretado. Para poder fazer esse trabalho. E não é só isso. Dar condições de sobrevivência para os nossos jovens. Os nossos jovens estão aí. Nós estamos ficando velhos. Tem que ter alguém para nos substituir. Correto. E ninguém melhor do que os nossos jovens. Então, por exemplo, um hotel, escola lá em cima. Uma capacitação para esses jovens, né? Até na parte de turismo. Capacitação funcional. Entendeu? Tem que fazer tudo isso. Aí entraria a parte de fora para capacitar os jovens da terra. Exatamente. Eu estive observando, senhor Messias, também, não cortando. Aqui no Pier, eu vi um abandono total. Eu até sugeri que tivesse o posto avançado do turismo ali, capacitando os guardas municipais. Porque eu observei que eu fui entrevistar um guarda municipal sobre os garotos pulando lá na frente. Porque fica distante quando ele vai lá, eles pulam e vai pelo mar nadando. Eu fui falar com ele. Viraram as costas para mim. Não me deram nem atenção. Nem olharam para mim. Mas não sou culpado, não. Porque se eles fossem capacitados no turismo, capacitação de turista, aí ele ia me dar uma atenção, ia me dar uma entrevista. E a Sabel, esse Pier aqui vai dar providência disso. Realmente fica difícil. E se tivesse uma cabine ali, com um posto de turismo naquele... Ali no final, no começo do Pier, tem ali um estacionamento chamado Estacionamento do Cais. Que é um rapaz chamado Eloy, que morava em Campo Grande, vendeu tudo e está morando aqui. E ali recebe com segurança todos os carros que as pessoas turistas que vão para a Ilha Grande. Então, se nós capacitássemos com pessoas de fora, os guardas municipais, para atender os moradores, para atender os turistas que chegam aqui, seria muito importante. Capacitação é a palavra. E ele faz isso. E eu fiquei meio triste, mas no momento eu compreendi que os guardas municipais não tinham que falar nada, que eles não estavam capacitados para orientar. E essa capacitação que o Messias está falando é importantíssima. E o Evandro tem essa capacidade. Ele tem feito esse trabalho, mal interpretado muitas das vezes, por uma oposição hipócrita, que em vez de ajudar, participar, apresentar construtivamente, ó, é isso, isso, mas está aqui a solução prefeita. Ele ia analisar o melhor, seria importante. Gostei. Eu até voltando a piloto, mas falei um pouquinho do Pia, que eu acho que um abandono naquele Pia. Nós precisaríamos de ter aqui uma escola para ensinar a garotada daqui, o inglês, o francês, sabe por quê, gente? O Brasil não há mais espaço para analfabeto e para pessoas pouco esclarecidas, vamos dizer assim, de conhecimentos gerais. Agora, com o pré-sal, o Brasil vai tomar um vulto muito grande. Nós precisamos de preparar os nossos jovens para poder trabalhar, ocupar o espaço que lhe cabe, e que por certo vai vir gente de fora para ocupar esse espaço, porque a gente não está capacitado. Você falou sobre o guarda municipal, você falou muito bem. Eu me lembro que o governo passado aí, que eu não sei quem é, fez lá na beira do cais um trabalho muito bonito. O que é que acontece? Os vândalos quebraram todo o trabalho que o prefeito fez. Correto. Um outro prefeito aí, que eu não sei quem é, também não me interessa, porque sou amigo de todos eles. Correto. Plantou uns coqueiros lá na beira da praia. Os caras foram lá, vão lá, puxam as folhas, estragam tudo, entendeu? Aquilo custou dinheiro. Agora, precisaria de termos um guarda por toda a orla, a ponte tão bonita que fizeram, entendeu? Fizeram aquela ponte bonita que é o cais, entendeu? Ali aquilo de noite está abandonado. Exatamente, escuro. Entendeu? Aí... Poderia ser iluminado. Isso, está tudo escuro. Aí deveria ter um guarda tomando conta ali daquilo. Sabe por quê? Porque segundo o papo, aqui pra nós que ninguém está ouvindo, segundo as margens línguas, por ali rola a droga. Exatamente. Então precisa de um guarda municipal estar ali vendo aquilo. Fica tudo na porta lá do hospital como coisa que os doentes vão fugir. É, o que menos precisa é o hospital. Então fica todo mundo ali confinado ali na cabine, em frente ao hospital. Aquilo tem que... Não pode, basta um guarda ali, entendeu? Com o rádio comunicando se precisar do apoio. É, agora... Guarda municipal, aí o nome está dizendo, guarda municipal. Patrimonial ali, é... É cuidar do patrimônio. Exatamente. Estão depedrando lá o cais. É o pi, é coisa linda. Agora está abandonado. As cordas que ficavam em volta abertas. As crianças ficam pulando. O guarda vem do lado da ponta, andando naquela madeira. 200 metros, 300 metros. Chega lá, o outro pulo e ficam brincando. Então seria interessante essa capacitação mesmo. O posto está avançado. Agora, eu fiquei sabendo de primeira mão... É... Ela disse que o novo secretário de turismo vai... Depois do carnaval que acabou, vai investir aqui em Conceição. Vai começar pelo PIER. Porque o ponto de referência é o PIER. Porque ali tem as embarcações capacitando, turisticamente falando. Olha, você sabe de uma coisa? Eu sou evangélico por conveniência. Ser evangélico hoje é uma missão muito difícil. É muito difícil. É uma luta contra a Babilônia. Sabe por quê? Hoje, todo mundo se elege em cima do evangélico. É verdade. Ah, eu sou pastor. Como pastor, todo mundo vai votar em mim porque eu sou pastor. Vamos parar com este negócio. Eu sou um evangélico que me dou com todo mundo. Mas é assim que Jesus quer da gente. Todo mundo é filho de Deus. Entendeu? Todo mundo é filho de Deus. E não é pastor que vai determinar qual é o grupo que vai para o céu. É verdade. Deus sabe do potencial de cada um de nós. Só Deus sabe o joio do trigo. Quem vai ser Paraná. Então, eu gosto do Edu. Como cidadão. Ele teve a lição, sabia? Ele perdeu, ficou quatro anos sofrendo. Mas Deus falou com ele no coração dele o porquê que ele perdeu. E agora, meu filho, eu vou te dar outra oportunidade. Agora, aproveite. E ele está aproveitando. Sabe por que eu acho que ele está aproveitando? Que ele vai abrir um espaço aqui. Duas vezes por semana vai atender o povo de Conceição. E vai deixar uma secretária, o ministro secretariado dele aqui. Para atender todos aqui em Conceição. Isso aí já é uma boa iniciativa. Porque Deus é fiel. Deus foi fiel quando tirou ele do poder. Porque infelizmente ele não cumpriu o que tinha que ser feito o mandato. Agora ele assumiu. Vamos observar se ele vai ser fiel a Deus. Como Deus é fiel a ele. No mandato que ele foi bem votado. Mais de 700 votos aqui em Conceição. Eu creio que ele agora vai ouvir isso tudo. O PI, é tudo a responsabilidade dele. Pois é. Então, o negócio é o seguinte. Nós precisamos de entender. Que o vereador, que antigamente chamava Intendente Municipal. Isso. Ele tem que tomar ciência, conhecimento de tudo que está na área dele. Que é lugar dele, né? E levar os problemas para o Sr. Excelente Sr. Prefeito. Que é para poder ver o que é que pode ser feito. Graças a Deus. Que Conceição de Jacareí. É um município que você não vê miserável. Verdade. Aqui você não vê ninguém pedindo esmola. Aqui está todo mundo bem. Agora, também não podemos falar da administração pública. Outra coisa. Todo carnaval, nós ficamos sem água. A gente sabe perfeitamente. Que o menos que poderia faltar aqui era água. É, toda cidade litorânea, quando chega a época de carnaval, de festa, a cidade fica repleta e falta água. É verdade. Mas, a gente entende isso. Mas, olha, você sabe que a água faltou semana passada. E não deveria faltar, porque a cachoeira está aqui, transbordando água. Pois é. É, agora, ontem, quinta-feira, foi quando caiu água aqui. Esse tempo, toda gente sem água. Entendeu? Então, a gente precisa de ver alguma coisinha. Parece até que nós estamos numa mesa redonda, passando a limpo. Não, mas você tem que ser a melhor pessoa, a pessoa mais indicada das pessoas antigos. Município que mora aqui, conhece. Mas, precisa mesmo. Porque, a gente falando, o prefeito vai tomar conhecimento. Vai, que eu vou mandar para o e-mail dele. É, porque, às vezes, ele não tem conhecimento. É, os acertos... Ao invés de você ajudar o prefeito, não é metendo o pau no prefeito que você vai resolver os problemas. É por isso que a oposição, agora, que está lá, que está presente, ela tem que se compor de uma seguinte opinião. Ela tem que ser oposição, mas qual o sentido? Construtiva. Prefeito, está acontecendo isso, vai resolver, não? É diferente chegar e malhar o prefeito sem ter solução. Traga a solução, apresenta o prefeito, na medida das condições, o prefeito vai o colocar em prática. Exato. Acabou aquela oposição que era de cabresca, não, vamos criticar, vamos tirar. Acabou isso. São quatro anos pela frente. É, então, o que nós precisamos é que o prefeito bote os guardas para tomar conta daquele pia. Capacitando-os também, né? Lembrando tudo. Eu vi, fiquei triste. É um patrimônio municipal. O guarda está aqui para tomar conta do patrimônio municipal. Porque as pessoas que estão indo para a Ilha Grande, não está nem criança, só quer ter um espaço, pegar a barca e ir embora. Não tem aquela responsabilidade de curtir a natureza, curtir o pia, dar alguma coisa que agrade, que é atrativa, tudo fechadinho, bonitinho. Para evitar das crianças ficarem pulando, até morrer uma criança daquela lá. Restaurar aquele pia que está desde 2008 que ela foi inaugurada. Quer dizer, já chegou a hora do prefeito com a Secretaria de Turismo criar um posto avançado aqui do turismo. É, mas ali, aquilo é novo. Aquilo é novo. Aquilo é novo. A turma, os vândalos foi que quebraram aquilo tudo. Por que que quebraram? Porque não tinha um guarda municipal lá tomando conta do patrimônio. Não precisa estar ali, mas tem uma composição com binóculo olhando, ó, manda para lá agora. Aí vai para lá uma viatura, um carro prático, que tem uma viatura menor, que tem até na guarda municipal do Rio de Janeiro, de quatro rodas, igual, levinho, que entra naquele pia ali com quatro guardas municipais, zoom, já está lá rapidinho. Não precisa ter um carro, o carro grande fica ali fora. Agora, um carro menor, que é quatro rodas, igual, como se fosse uma motocicleta, motocicleta de quatro rodas, que tem lá no Rio de Janeiro, entra quatro guardas ali, zoom, vai rapidinho na locomoção. Isso. Muito prático. Mas, gente... Não é caro, porque existem os parceiros, os amigos parceiros que querem participar dessa nova gestão do Evandro Capixaba. Então, olha, nós estamos de parabéns. Agradecemos, agora por época do carnaval, a eficiência das nossas autoridades. A participação do povo de fora na nossa comunidade. Agradecemos eles e agradecemos todo mundo. Por quê? Não se tem notícia de nenhuma briga. Nada, 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 nada. Você vê, nós tivemos aqui muita gente, muita gente... Mais 30 mil pessoas. Mais 30 mil pessoas, mais ou menos. A cara feia. A cidade cheia. Então, eu tenho informação de que... Não houve briga, não houve briga, não houve nada aqui. Olha, gente, isso é muito bom. Quem vem de lá do Rio pra cá, ele vem pra descansar. Ele não vem pra fazer bagunça. É verdade. Agradecemos a todos a participação. O comércio correspondeu. O visitante portou-se como visitante. Olha, o carnaval aqui foi brilhante. Foi brilhante mesmo. Então, gente, por tudo, muito obrigado. Eu renovo o meu apelo. Valeu. Tô fazendo questão de dizer, como artista, o que eu tô precisando é de um médico especialista pra minha visão. E qual é o problema exato? Você não tá enxergando glaucoma? Como é que é o problema? Olha, eu tive glaucoma na vista esquerda.